Guarda, me guarda, e em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda, e em teus braços é... e inscreve no canal Cláudia Leones e deixa aquele like.